Fala, favela, fala, solta o grito do peito, fala que aqui não é só bala, fala do jeito do que, fala porque nossa fala calada não vira, a cara é falar. O barranqueiro Josué recebe o seu compadre Sabine em sua humilde morada. Um casebre de pau a pique, à beira do rio das velhas, no encontro com o velho Chico lá na barra do Guaipuí, mas de uma luz e um aconchego. A Tereza, sua mulher, não se cansava de dizer, viver aqui pra nós é um paraíso. O Josué em sua rede, enrolando seu paeiro, de repente chega o seu compadre Sabine. E Josué logo diz, chega meu compadre, pode se ajeitar Arraste uma cadeira, vamos prosear Um dedo de prosa faz bem a minha alma Tudo se acalma com seu chegar É o nosso costume, é um santuário Onde o povo leva toda a sua fé A minha Tereza foi lá pra cozinha Tá feliz da vida com o ano café Compadre, eu sou um homem feliz Vivendo aqui nesse meu sertão Tô longe das promessas farsa Que os homens fizeram a essa nação A que os meus olhos se abrem mais cedo Vejo a passarada fazendo a canção Ao pôr do sol Pego a viola, toco uma moda pra moda agradecer E em nossa singela cama, enrosco na Tereza Sonho com as veredas e com arvorecer Pego a canoa e vou rio acima Cumpro a minha sina e trago alimento pra moda comer Diz aí meu compadre, o que o senhor veio aqui fazer Olha meu compadre, vim até você Pra moda saudade desaparecer Fui enganado pelas leis do homem Tudo me consome, é um padecer Eu já vendi até a minha viola Para os meus filhos dá de comer A Maria chora quase todo dia Fala em vir embora pra ter alegria No final de tarde é uma correria É um tarde trânsito pra gente passar E de manhã bem cedo mais um arvoroço Impedindo os passos em pé de cantar Eu sinto farta da minha tarrafa Da minha rede, do meu pescar E a tarde fartinha, mas bem de tardinha A Maria, nossos filhos na beira do rio a me esperar O peso era muito, pois tava cheio o meu samburá Eu vim até aqui meu compadre Pra ver se o senhor pode me ajudar Pode vir embora compadre, será um prazer Aqui a terra é nossa e há de florescer Quem nasce no campo sabe o que é viver E nossa amizade nunca há de morrer Chega meu compadre, pode se ajeitar Arraste a cadeira, vamos prosear Um dedo de prosa faz bem a minha alma Tudo se acalma com seu chegar Nas noites de lua cheia Eu fico a lembrar Das modas que nós fazia Lá nas bandas de aporar Nossa viola ponteava bonito Cortava no rei pra moda dançar Lá eu conheci minha Tereza Mulher formosa de arrepiar E o senhor conheceu a Maria Do sorriso mais bonito daquele lugar Vamos compadre, deixa de tristeza Conte logo um caos pra nós se alegrar Olha compadre, eu me alembro daquele dia Em que nós foi pescar Na beira do rio das véias Lá pertinho do velho Chico Pra moda alimentar Encontremos um aparício caboclo bom e generoso Que mostrou as fotografias das belezas daquele lugar E que o senhor emocionado começou logo a chorar Em ver a mardade que os homens faziam ao maltratar Aquele lindo cenário que tava pro acabar Diga meu compadre O que fez a fotografia ao senhor emocionar? Meu compadre Foi o descaso do homem Que acaba com a natureza E depois a gente que some O que mais me deixou triste Foi ver o povo com fome Sabe compadre Esse mundo tá virando um ribulício Ainda bem que nós tem um aparício Um cabra bom E um guardião do rio E todo mundo sabe disso Esse foi o meu caos compadre E não quero pensar mais nisso Olha compadre Vamos deixar de lorota Pode trazer a família E voltar aqui pra roça Eu vou ajeitar um cantinho Pra moda o senhor e a família morar Larga a cidade grande Vem me ajudar A cuidar do rio e do sertão Pra todo mundo apreciar Olha quem vem lá compadre Em carne e osso É o aparício Aquele gentil moço E já vem com a máquina Pra moda fotografar Vamos unir ao aparício Ele vai mostrar a beleza Do nosso lugar Vá logo compadre Buscar a família Pra ela presenciar Vão tirar a fotografia bem bonita Pra nós sempre a recordar Rei São Francisco amado Até dá vontade de chorar Ah mas quando ela abraça o véio Aí é que eu fico danado De saudade Querendo matar Ah compadre Eu tenho que vir morar nesse lugar Naquilo A natureza o oroçou O rio cantou através das corredeiras O silêncio dos pássaros foi quebrado E a vontade de homens de fé gigantou-se Em nome da natureza Velho, chique e rio das velhas amados Que passam por entras Terras e vales Como procissão E como lágrimas choram Pelo descaso de alguns homens E seus podres poderes As águas vão seguindo seus cursos E homens sensatos ficam O poder do supremo fortalece almas E intrépidos guerreiros Defendem a natureza Salve os rios Salve ovelhas Salve o velho Chico Salve todos os rios Salve Salve os rios Salve o som do sambor africano Fala favela Fala 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 Fala